E aí galera, estou aqui durante as gravações da minha nova videoaula, na realidade vão ser duas videoaulas, uma para o pessoal que está começando, os iniciantes, então passei vários exercícios importantes para quem está começando, para quem quer corrigir alguns erros, alguns vistos na guitarra. A outra videoaula vai ser para uma galera um pouco mais avançada, dando uns toques mais avançados. Toquei músicas do No Gravity, toquei músicas do Universo Inverso com toda a galera da banda. Tem uma entrevista muito legal, um bate-papo sobre guitarras com o Rafael Bittencourt, também guitarrista do Angra. Mas eu lembro que a gente fez ensaios, ele encessou o braço e a gente fez ensaios onde ele só fazia com o tapping as bases e os solos, sem utilizar a mão de letra. Você tem que ter dentro do seu estudo uma hora que é da improvisação, que é toque o que você quiser, não fique com medo de errar nota. Então aguarde aí em breve videoaula aqui com a Lorena. Tchau. 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 Tchau.